É o melhor jeito de começar, Bárbara, vamos lá, vamos lá Você sabe cantar essa? Vem comigo, vai É que eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar você me abraçasse Tá só mais um pouquinho desse amor cigano Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o quê? Se ela roubou meu juízo Fazer o quê? Se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Quebra tudo! Coração cigano, cigano Cego e pegando De cheiro em cheiro, vai De cheiro em cheiro E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar Você não entra mais Chega Coração disse, chega Mas por que meu Deus colocou numa só Tanta beleza Tanta beleza Se eu chego à toa Se eu disser que não quero rir Que essa piada é boa Segue me enganando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, coração cigano Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar Aqui no meu olhar Bravo Lua Santana Quem gostou Faz bairro do Lamingão Pra você que está nos assistindo Vocês já viram Eu queria falar um pouco Do projeto do Lua City 2.0 2.0 Acho que é a maior Né Simone? A maior produção musical Que eu já vi no Brasil No Mineirão Em março Ele vai demorar uns anos Pra pagar Porque deve ter sido caro Aquilo ali Tinha a bailarina no vertical Tinha aquela câmera Igual da Olimpíada Impressionante Spider-Can Cara, foi um dia mágico Lu Eu acho que depois De 16 anos de carreira É muito difícil Algo que Que te surpreenda Né? Que te tire do eixo Realmente Que fala Cara, mexe com a sua cabeça E esse dia mexeu com a minha cabeça Cara, mexeu com o meu coração Olha lá Que coisa linda Ingressos esgotados Deixaram ele pagar Em três vezes Sem juros Três vezes Sem juros, Simoninha Aí, ó Mas foi lindo, Lu Ô, eu estava falando aqui Comentando com a galera Que você dá muita sorte Pros meus projetos Graças a Deus E eu acho que eu dou pra você também Porque eu vim no primeiro domingo Tá vendo? Você estreou comigo hoje É, nós trocas Mas hoje você vai cantar Na estreia, o Lua Estava acabando o programa Tive que cantar Estava começando o Fantástico Hoje você canta com tempo E calma, pode ser? Combinadíssimo E aí